Oito mulheres romperam obstáculos na arbitragem da Copa América 2024. O campeonato de seleções mais antigo do mundo vai ter árbitras pela primeira vez. E uma delas é a brasileira Edna Alves. A competição começa hoje e vai até 14 de julho nos Estados Unidos. Aos 32 anos, Migdália Rodrigues vai fazer história. A venezuelana é uma das oito mulheres que vão apitar na Copa América 2024. A brasileira Edna Alves e a americana Mary Victoria Penso vão ser as árbitras principais. Eu comecei em 2009. As oportunidades para as mulheres dentro do futebol masculino não eram tão abertas. Hoje em dia, a presença feminina é mais comum. Rodrigues já participou da Copa Sul-Americana e da Copa Libertadores. Atualmente, novas oportunidades têm aparecido. Uma grande chance surgiu quando as primeiras árbitras e assistentes mulheres participaram da Copa Mundo do Catar em 2022. Na verdade, é um sonho. Estamos trabalhando para isso. Desde que iniciei, minha preparação física sempre foi focada em chegar aos torneios masculinos. E se tornou realidade. A venezuelana também vai para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. É um sonho. Quando acordo de manhã, eu penso. Estou conquistando tantas coisas em tão pouco tempo. Iniciei como árbitra internacional em 2016. Existem pessoas que têm 15 anos em nível mundial e não conseguiram chegar aos Jogos Olímpicos. E eu estou conseguindo. É uma realidade muito emocionante. Algo único. A compatriota Emikar Caldeiras também estará em Paris. Acordo todas as manhãs com muito entusiasmo. Vou treinar porque estou nos Jogos Olímpicos. Significa muito para mim como árbitro. A Copa do Mundo de 2026, que vai ser disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, é o próximo grande desafio. A Copa do Mundo de 2026, que vai ser disputada nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, que vai ser disputada nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.